Vinheta do Tempo Hoje no ar. Olha, vai chover sim pelo Brasilzão, não chove no Brasil inteiro, pelo menos por enquanto, nesses primeiros dias de abril, mas o calor continua. A gente vai ter chuvas aí espalhadas bem assim pelo norte, nordeste, um pouco no sul do Brasil também, o que a gente espera é que essa chuva venha para ficar e não fique aí espalhada não. Mas antes da gente mostrar com detalhes os nossos mapas e as nossas prospecções, a gente tem a manchete do Globo, inclusive, falando sobre isso. Olha, o calor no sudeste segue até essa sexta-feira, enquanto chuvas e tempestades atingem o resto do país. Só para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, temperatura de 30 a 33 graus. E São Paulo e Belo Horizonte aí na casa dos 30 graus. Então, vai chover, mas continua quente. É outono com uma carinha de verão aí nesses primeiros dias de abril. Na Folha de São Paulo também, olha, explicando aí o fenômeno. É o ninho enfraquece, mas ainda deve provocar chuva acima da média em São Paulo no mês de abril. É o ninho, a gente sabe que ele aquece as águas do Oceano Pacífico, agora com a chegada do outono ele enfraquece. Nesses primeiros dias, a gente vai ver daqui a pouquinho aqui no mapa, junto com vocês, que o sudeste ainda não vai ter tanta chuva. Ainda assim, a previsão é de que essa média seja acima do esperado para o mês de abril. A gente tem um vídeo a partir de agora, a gente vai começar a mostrar um pouco do quanto choveu pelo Paraná ontem. A gente esperava essa chuva, ela foi chegando, no finalzinho do programa a gente mostrou ali, ela chegando pelo Mato Grosso, pelo Paraguai. E o pessoal comemorou por lá, principalmente por conta daquilo que a gente está dizendo, a safrinha do milho. A gente tem vídeo mandado pelo Eduardo Paschini, de Nova Esperança. Choveu bem por lá e a gente vai acompanhar agora. João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Paschini, mais uma vez aqui da região noroeste do Paraná, Nova Esperança, Fazenda Arara. Olha aí o tempo como está. Agora são 15 horas e está muito bonito o tempo aqui na região. Eu acredito que hoje nós vamos ter chuva aqui. Já algumas áreas aqui já receberam chuva, João Batista e Brandalize, mas o tempo está bem formado, eu acredito que nós vamos ter uma chuva boa. Inclusive já está pingando aqui, já está chegando a chuva, João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Depois eu mando mensagem, João, para falar se choveu ou não. Enquanto choveu, João Batista e Brandalize, o milho está precisando bastante. A região toda, noroeste, norte do Paraná, o Paraná inteiro precisando. E se Deus quiser, hoje vai abençoar, nesta segunda-feira aqui, com a chuva boa para todos nós aqui do estado do Paraná. Confirmou, mostrei o tempo agora há pouco, né? Era 15 horas, agora já é 16h30. Olha aí, 16h30 e estamos recebendo a chuva aqui na região noroeste, Nova Esperança. O milho agradece muito. Hoje já choveu uns 15 milímetros aqui, João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Muito boa chuva aqui. Tomara que continue por mais um período aí, que o milho vai agradecer bastante. Abraço, João Batista e amigos. É isso aí, quase 40 milímetros, como a gente sempre diz, que o produtor ganhou, porque isso aumenta aí as sacas da produção. Choveu também 15 milímetros em Campo Morão. Rio Azul Maripá, ali na divisa com Palotina, 30 milímetros o pessoal mandou para a gente. E Francisco Alves nada, viu? O pessoal está precisando bastante da chuva por lá. Tem mais vídeo agora do Luiz Carlos Dias Bicudo. Ele falou que choveu 23 milímetros em São Jorge do Ivaí. Do Rio Grande do Sul, chuva também, que o Clayton Piton mandou para a gente. Agora, olha só, em Fortaleza dos Valos, lá no Rio Grande do Sul, não foi só chuva não. Teve vento forte e causou até prejuízo. A gente tem algumas fotos aí que o pessoal do Agrotempo mandou. Olha só, chuva bastante volumosa e olha o que o vento fez com esse barracão. A máquina veio derrubando tudo, realmente muito forte. Olha isso. Prejuízo, infelizmente, para o produtor e para o proprietário. Uma chuva muito forte por lá com ventos. A gente vai entender melhor agora com os nossos mapas, com as nossas projeções, o que está acontecendo. A gente começa mostrando o modelo americano da Forecast. Olha só, de 2 a 10 de abril, mostrando justamente essa previsão que a gente vem dando desde ontem. Essa área em vermelho e amarelo é onde a gente tem mais volume de chuva. E ela está ali nessa faixa toda de norte a nordeste do Brasil e no Rio Grande do Sul, atingindo até um pouco do Paraná ali também. Mas olha o sudeste, o sudeste a gente não tem chuva por enquanto de 2 a 10 de abril. A gente tem mais um mapa que vai de 10 a 18 de abril, essa previsão. Aí ela já sai do sul e fica mesmo ali no centro-norte, no Mato Piba, na Bahia, no norte de Minas Gerais, nordeste. Ali um pouco em Rondônia e no sul nada, depois do dia 10. A gente tem o destaque do Notícias Agrícolas sobre as chuvas no Brasil também. Olha só, a faixa vermelha aí também nessa região que a gente mostrou. Apesar do outono, abril ainda terá temperaturas acima da média em vários estados. Próximas 24 horas, chuvas só no centro-norte do Brasil. Será que essa previsão é também o que a gente vê agora em tempo real no NOA? Vamos ver em tempo real, Gleidson? Chuva hoje, olha, não está no sudeste. Ela vem um pouquinho no norte ali do estado de São Paulo. E fica mesmo no sul da Bahia, bem forte por ali, no norte de Minas Gerais, um pouco no nordeste. Um pouquinho ali em Rondônia, no norte do país, um pouco no Pará e no Tocantins. Sudeste nada por enquanto, nem no sul, hein? Vamos saber agora, com mais detalhes, a gente passa todos os dias aqui, as previsões para os próximos sete dias. Essa previsão é do IMET. São probabilidades. Claro que todo dia a gente vai atualizando isso e você aí no mapa também procure a sua região. Mas essa previsão já nos ajuda a entender melhor o que vai acontecer. Vamos lá? A gente vai começar pelo dia 3, amanhã, quarta-feira. A chuva fica no centro do Brasil, nordeste, ali no Mato Piba, norte, centro-norte. E começa a entrar ali pelo Rio Grande do Sul. E assim a gente chega na quinta-feira com o nordeste de muita chuva, o norte também. Vai subindo essa chuva pelo Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, dia 5, a chuva fica no sul do país, chove no nordeste, no Mato Piba, centro-norte e norte, menos no Paraná e no estado de São Paulo. No sábado, dia 6, ela se concentra muito no centro-norte do Brasil, num corredor ali do nordeste e a norte, principalmente Pará, Mato Grosso. No dia 7, domingo, limpa São Paulo, Minas, o sul e sudeste sem chuva e ela continua no norte, mas à tarde ela chega no sul, sim, muito forte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segunda chuva no sul, fica no Paraná essa chuva e à tarde ela vai para o oceano. E no dia 9, na terça-feira, chuva no Paraná e no nordeste, Minas, Bahia, Espírito Santo e Rio sem chuva e o norte também já sem chuva no dia 9. É, por enquanto que a gente tem visto todos os mapas aí, mais ou menos confirmando essa informação. Nos próximos dias a gente vai ter muito volume de chuva lá no centro-norte do país, nordeste, e ela chega no sul ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas chega e passa. A gente torce para que ela se espalhe ali e a gente continue acompanhando. Vamos ver o que o Ronaldo Coutinho, da Climaterra, nosso especialista, que todos os dias está aqui nos explicando o que acontece com o clima no Brasil, tem para nos falar hoje. E estamos aqui, o nosso destaque é o quê? Continua com pouca chuva aqui nessa parte aqui entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Isso aqui é até o dia 6, que é sábado. Você vê que muito pouca chuva nessa região. Aqui no sul de Minas, Espírito Santo e Rio, é até bem-vindo. O Rio Grande do Sul começa a ter bastante chuva nessa semana e semana que vem. E boa chuva em boa parte do país tem tanto problema. Voltou a chover aqui na Bahia, muito bom, já começou a ter chuva, vai continuar. Várias áreas do Nordeste com chuva até forte, já começando a trazer transtornos. E aqui na área central, uma boa chuva para um bom andamento para o milho de safrinha. Atrapalha um pouquinho a colheita. Na anomalia a gente percebe, bem positiva aqui no Nordeste, Norte e Minas e partes do Centro-Oeste, positiva no Rio de Janeiro e aqui nessa área aqui do Centro-Sul, abaixo do normal. Preocupa bastante o Paraná, Leste e Sul do Mato Grosso-Sul e São Paulo. Nos 15 dias está indicando bastante chuva no norte do país. Aqui toda a área do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, toda essa região aqui com chuvas bem significativas. Uma boa parte começa agora, entre agora até o dia 10, 12 de março e abril. Aqui nessa área do Nordeste, chuvas bem constantes. Também aumenta a chuva aqui na parte norte do Mato Grosso, Tocantins. Melhora aqui no Sul, mas para muitos talvez seja tarde. Dá uma melhorada no Paraná, melhora um pouco São Paulo, Mato Grosso-Sul. Começa a chover também no Sul de Minas, melhora no Rio e no Espírito Santo. Muita chuva no Rio Grande do Sul. No centro-oeste do Rio Grande do Sul, pode ter problemas com o excesso de chuva nesse período aqui. Pegando essa região aqui, pode trazer transtornos do Rio Grande do Sul com volumes grandes de chuva, tanto agora até domingo, até segunda-feira, como semana que vem também, que vai ser uma semana mais aguada. Bastante problema pode ter nessa área. E aqui na anomalia a gente tem o quê? Acima do normal em praticamente todo o país. Diminui a anomalia negativa na Amazônia, aumenta aqui no centro-oeste e principalmente no nordeste. Diminui a anomalia negativa no Paraná e fica bem positivo no Rio Grande do Sul. Na Argentina, a parte de produção tem excesso de chuva também. Então, esse mês de abril pode surpreender no centro-oeste com chuva boa na primeira quinzena, que vai ser muito bom para o milho safrinha, e pode atrapalhar o bom andamento do milho safrinha no Paraná pela falta da chuva. Ela só vem mesmo semana que vem. Além disso, ainda teremos queda na temperatura. Essa semana até o dia 8 fica com temperaturas acima do normal, calor nessa região para agravar. O norte do Paraná faz muito calor nesses próximos dias. No Rio Grande do Sul e San Catarino, não tanto. E aqui por causa da chuva. Quando chega de 9 a 16, entra um ar frio e também por causa da chuva a temperatura cai. De maneira geral no Brasil, cai mais aqui. Pode ter uma friagem nessa região aqui entre o dia 10 e 15 de abril, final dessa quinzena. Fica mais frio, principalmente aqui no sul. Até o risco de geada fraca no topo da serra, que não deixa de ser normal nessa época do ano, lá pelo dia 12 ou 13. Mas até lá a gente vai atualizando. O que dá para pegar uma diferença boa. Até o dia 8, 9, calor. Do dia 10 para frente, dá uma esfriada no sul. Então vai ser alto e baixo nessa primeira quinzena de abril. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Ronaldo. A gente vai para um rápido intervalo agora. Depois tem Vlamir Brandaliz e João Batista com as notícias da soja. A gente volta já. Vlamir Brandaliz e João Batista com as notícias da soja.